Um cordial e feliz, muito fiel seguidora de AVE24.com Nós estamos aqui na banda de após de polícia onde fora de alto nós vamos mirar e trabalhando com a torre que tem diante do lugar tem um barge com duas gruas e um container e o barge aparentemente é logo assim que acaba e já um container está em água e outras duas gruas não tem possibilidade de ter em água no momento não é que já acaba e trabalhando com a companhia está fazendo trabalho e chega no sitio e não vai atender esse problema a polícia no sitio e assim vai reportar a situação Nós estamos aqui na AVE24.com trazendo toda a informação aqui para vocês Agora, share, like e follow e algo importante se vocês acharem notícias na Mastro em Pan vai riva YouTube, subscribe riva e YouTube channel de AVE24.com e aí não vai ver o vídeo na Mastro, hora e quando passa não está AVE24.com agradecendo para a sintonia que está pendente? que é rato mais informação de um ou outro sucesso então não está AVE24.com danke becindaninha até aqui o rato e aí are you no